Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Fabinho descobre por Mirtz que Jandotas é quem está fazendo o pagamento das pessoas da comunidade do Tamanduá. Leila incentiva Elisa a ficar à vontade durante sua entrevista. Rosângela critica Montanha por dar aula de funk para seus alunos. Cassandra chega atrasada para a entrevista. Leila aconselha Elisa a ser mais gentil com as pessoas. Rosângela pede desculpas à Montanha. Débora ser candidata a um estágio na Bastille. Fabinho comprova que foi Cassandra quem dopou Jônatas.